fala meus amigos do canal games imperdíveis aqui quem vos fala é o youtuber tael mais uma vez aqui com vocês tudo beleza com vocês pessoal estamos aqui para trazer para vocês aí um tutorial sobre como mudar o tema do discord né cara lá no seu tema principal no meu caso aqui é eu esperei né cara eu esperei é um tempão para fazer esse vídeo mais uma vez que esse é o terceiro vídeo mostrando explicando tirando as dúvidas da galera aí que quer trocar o tempo discórdia não quer deixar aquele negócio cinza feio colocar uma foto bacana no fundo deixar algo bem mais agradável e pra vocês verem que eu não estou mentindo né cara aqui está o discórdia e como vocês podem ver né cara tudo cinza né tudo cinza aí como vocês podem ver cinza ou preto como vocês preferirem para que vocês venham ver que não está instalado o programa o programa para poder fazer é a troca né cara mudança do tema e do discórdia e aqui que fica o programa e ele não está simplesmente eu acho que o discórdia atualizou e o programa saiu então aproveitei essa oportunidade para trazer aqui o vídeo mais uma vez aqui é explicando como colocar esse tema porém de uma maneira mais fácil e rápida beleza só fica ligado nesse vídeo e logo depois da vinheta a gente volta mostrando um jeito um método mais simples e mais fácil de 2019 de ver como mudar o tema do discórdia tão junto galera E é isso aí pessoal tive que fechar o discórdia né porque para você instalar esse programa eu vou Eu prefiro que vocês deixem o Discord fechado Não abram, não deixem o Discord aberto não Fecham o Discord, tiram o programa do processamento E depois que vocês instalarem o programa Que eu vou estar deixando o link na descrição Vocês vão dar uma olhada lá e ver se o programa foi instalado Então por isso eu peço a todos que vocês seguem Todos venham seguir o que eu vou mostrar no vídeo para não dar errado Então a primeira coisa que vocês têm que fazer E abaixar o programa que é o Better Discord, galera Esse é o programa que vai fazer a mudança do tema aí do seu Discord, beleza? Não funciona no celular esse recurso, beleza? Só no PC Então é isso Vocês vão conferir aqui o download, né? Vocês vão fazer o download, vão entrar no site aqui E se o seu PC aí, o computador, notebook, laptop, se for como for Se ele for Macbook ou sei lá Vocês vão clicar aqui Se for Windows Se for Windows, se for Windows, vocês vão clicar aqui Lembrando que pode acontecer de alguns processadores Alguns Windows, sei lá, 7, 8, 10 Algumas versões desse bandage BD, né? Do Discord E não funciona, cara A galera vai, instala, faz tudo que eu tô mandando aqui Mas não vai funcionar Por alguma incompatibilidade de programa De alguma coisa não é compatível A pessoa tem que ficar testando outras versões Então eu recomendo a todos vocês Padre, ajuda o maluco que tá doente Por isso que tá escrito aqui Beta Discord versão número 1 E essa é a versão 1 Então várias São várias versões diferentes Vocês tem que ir testando até a 1 pegar Beleza? Mas o Discord é o único Só tem um Discord Provavelmente aí Vocês vão querer Vão querer pegar um Discord antigo Um programa aí E não vai conseguir Porque ele vai sempre atualizar Então não tem como É só esse Beta Discord aqui Que talvez pode estar dando errado no seu PC E é isso aí galera Vamos agora primeiro instalar Vamos fazer a instalação Eu baixei aqui E agora vou dar uma conferida E vou tentar instalar aqui Tudo de acordo Para que vocês venham ver Como é que realmente funciona Vamos clicar aqui em Bandage DD E é isso aí galera Depois que vocês abrirem o programa Vocês vão vir aqui E clicar em instalar Como vocês podem ver aqui Eu vou clicar em instalar Para que vocês venham ver E aqui vocês vão clicar Acredito que seja em tudo galera Isso daqui eu não sei muita coisa não É instalar Tocanari E o PTB Arquivo não encontrado Eu recomendo a vocês não clicarem Nesses dois não Clica nesse instalar aqui E tá muito bom Vamos lá Vamos clicar aqui para instalar Vai instalar muito rápido né cara Vocês podem ver aí Finalizando a instalação do Bandage Para Discord Agora a gente vai ver Se funcionou Beleza Abrem o Discord Aí o programa E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Eu gostei bastante, peguei uma imagem aleatória na internet, eu achei essa imagem aí. Deixe o like aí embaixo se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou fazer de tudo para responder e atender a sua necessidade, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Games Impedíveis, se você é novo no canal, não se esqueça de inscrever-se aí embaixo e deixar o seu comentário que eu vou ter o prazer de responder. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Tamo junto, até o próximo conteúdo, galera. Falou, pessoal!